É uma honra e um orgulho estar aqui a receber este troféu. Quero agradecer a todas as pessoas que tornaram este momento possível. Em primeiro lugar ao Sr. Presidente, depois àqueles que estiveram comigo na formação, a toda a equipa técnica, pela confiança que deposita em mim, a todos os meus colegas de equipa e, por último, à minha família, que é o meu pilar. Espero que este ano seja mais um ano de muitas conquistas. Obrigado, boa noite. Somos Porto.